2016 é ano eleitoral e nós estamos aqui para conversar com dois jornalistas experientes na área de política que discutem esse assunto quase que é diariamente para saber quem vai estar né concorrendo a prefeitura ano que vem cleiton rocha zé ricardo qual opinião de vocês podemos já dar nomes muita gente poderia estar não está porque a estrutura partidária essa assustadora estrutura partidária brasileira o número excessivo de partidos políticos e os caciques que dominam o diretório então quem escolhe na verdade são os caciques políticos que escolhe já sai viciada a escolha aí depois é submetido ao grande eleitorado muito bem agora já sai viciada isso que me incomoda uma barbaridade se me perguntar não sei se vai perguntar quem serão serão sempre serão os mesmos sempre é por isso que não são sofrendo tanto a região nada contra os mesmos de sempre mas não há renovação porque o a a estrutura política brasileira não permite e porque aqui em pelotas o processo sempre se disse isso vive dizendo isso em 13 horas o processo é autofágico uns destruindo os outros quanto mais destruir os outros melhor aquele que conseguir a glória ele terá destruído vários uma meia dúzia é assim que nós vivemos porque que é assim então vamos lá quantos deputados federais nós temos quantos deputados estaduais nós temos qual é a força política que temos no rio grande do sul qual é o secretário de estado que temos no palácio piretini no governo do senhor satori quais são os líderes rio grande tem nós não temos rio grande tem uma das mais importantes secretarias de estado do senhor fábio branco os movimentos de ciência e tecnologia quem nós pelotenses temos quando josé maria carvalho da silva grande vulto pelotense prefeito secretário de estado presidente brd foi empossado em porto alegre o josé ricardo castro e eu era uma das pessoas de pelotas presentes duas pessoas josé ricardo concorda concordo e acho que o jogo já começa as peças do jogo já começam a ser definidas não tenho dúvida de que o prefeito eduardo leite é candidato à reeleição deve repetir a dobradinha com a vice paula jurandir silva será candidato pelo psol o pt virá com a deputada estadual míriam marrone embora eu ainda acredite que o desdeputado fernando marrone poderá ser a surpresa eu continuo afirmando que que ele poderá ser o candidato do pt e depois nós vamos ter mais alguém a horas afirmando e aí vem ao e mais alguma outra coligação uma coisa minoritária porque hoje o leque de apoio que o prefeito eduardo tem ele vai inviabilizar novas candidaturas ao executivo esses partidos que hoje estão com o prefeito vão reforçar a coligação para buscar uma segunda administração e como ficaria o pp partido progressista partido progressista quer coligar com o psdp de eduardo leite mas a sua principal condição é indicar o vice nome para vice prefeito aí não está batendo então hoje o partido progressista tem maior número de secretarias e maior número de cargos de confiança na administração então bairro vai bater o acordo de novo com o maior número de secretarias e o maior número de cargos de confiança e a coligação vai ser feita e por consequência em função da manifestação do jose ricardo vale dizer que a do futuro de feta juro não será verdade a coisa nenhuma porque o partido estará afinado e ele falou também vice na figura de vice atual vice prefeita de pelotas que também tem absoluta convicção de que será a vice do prefeito eduardo leite daria ela tem muita experiência política conviveu muito com o bernardo de sousa por exemplo sempre foi um jeito muito qualificado em política ela daria um atestado público de despreparo político se assinasse uma ficha no pmdb sim clito tu acreditas então que uma um fracasso nas urnas pode surgir da má escolha do partido ao candidato que o representa não é uma estrutura essa questão da estrutura partidária só com uma grande reforma política e passaria também eu até acho que depois dessa reforma política não sei quando isso não aconteceu nunca mas uma eleição geral até se cogita tanto disso no momento de turbulência essa questão do impeachment acabou essa conversa feia do impeachment acabou deixou governar ela foi eleita para isso deixou governar deixou completar o mandato dela que se consagre que se recupere já está melhorando um pouquinho da folha também se não conseguir mostrar serviço que se que se estrepe no exercício do cargo mas dentro dos rigorosos quatro anos estabelecidos pela 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 democracia brasileira pela pela lei brasileira os quatro anos então nós não não vamos ter por exemplo uma resposta nas urnas pelo que está acontecendo em brasília pelo que está acontecendo na política nacional eu acredito que não porque a acredito que não em grande escala a eleição municipal ela é localizada a gente trabalha com o prefeito circulando pelas olhando para ele a gente trabalha quando eu falo a gente trabalha eu digo a população a gente vê o vereador no contato diário a gente vê o prefeito a vice o secretário no nosso ambiente mas ele é uma ilusão e brasília é totalmente fora quer dizer tu não vê presidente quando vem o presidente de república a pelota alguma coisa tu tem uma barreira no aeroporto que não te permite chegar embarca no helicóptero vai para santa vitória vai para o grande vai para outra cidade altos esquemas de segurança então tu não tem aquele acesso visitas meteóricas e aqui não aqui tu trata do teu umbigo né o teu prefeito está aqui tu encontra com ele no café tu tem acesso ao prefeito regularmente então é uma eleição totalmente diferenciada do que acontece é nos grandes centros mas mas acho que se houver algum prejudicado no que acontece hoje em brasília esse é algum prejudicado principal será o partido dos trabalhadores e no segundo momento o pmdb para encerrar a entrevista então quer dizer não vamos ter nenhum nome surpresa surgindo para 2016 em pelota para prefeito eu não acredito nome surpresa se colocar a deputada míria como um possível nome surpresa pode ser mas é um nome já vem sendo especulado muito tempo foi vereadora foi deputada secretária de estado então não é em termos seria surpresa em termos da candidatura ao cargo mas não pela atividade política que seria o maior concorrente do prefeito eduardo leite eu vou dar resposta hoje e hoje o principal adversário do prefeito eduardo leite não ele mas integrantes da sua administração eu assino em baixo e reconheço a firma com certos amigos que se tem não se precisa de inimigos ok muito obrigado a cleiton rochas josé ricardo caso para essa entrevista para o quadro da semana do diário popular para o quadro da semana do diário popular e assim como se você está e aí e aí Obrigado.